Então, pessoal, dentro dessa sequência aqui de vídeos sobre gestão financeira para empresas digitais, antes, porém, eu quero dizer pra você, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá bom? Eu sei que o mercado digital, ele compartilha informações e pra nós é muito importante que você faça isso, que você vai ajudar o crescimento do nosso canal, ok? Eu quero dizer também pra você o seguinte, sobre a questão do lucro, uma dúvida muito comum é, devo pegar todo o dinheiro que eu tive de lucro e deixar no meu negócio digital, ou eu tiro todo o dinheiro do meu lucro para a pessoa física. Jefferson, qual é a resposta? Bom, a resposta é que você, primeiramente, tem que conhecer a sua empresa. Então, você vai ter que ter um planejamento do que vai acontecer no seu ano pra você saber o que você vai fazer com o que você vai ter de lucro da sua empresa. Nada adianta você pegar, olha, eu tive X mil reais de lucro, eu simplesmente reinvesti na empresa sem ter um planejamento. Vamos supor que você trabalha somente com produtos de afiliado. E esses produtos de afiliado, ele tem uma curva, onde você faz o lançamento, você tem aquele pico de vendas e depois ele começa a cair. Você até tenta manter ele o máximo vendendo possível, mas chega uma hora que ele cai. Principalmente se ele for um produto no perpétuo. Então, você tem que saber que, tendo aquele pico de vendas, tendo o seu lucro, você vai ter que se manter o restante dos meses. Aí, você tendo o controle financeiro, sabendo quais são as suas despesas e o quanto que você vai conseguir lucrar de forma projetada durante o ano, você vai saber o que vai fazer com o seu lucro. Bom, eu tô com o lucro em mãos, eu vou retirar ele todo pra pessoa física ou eu vou reinvestir na empresa? A resposta é que você deve fazer os dois. Você tendo o controle, você sabendo o quanto que você vai ter que gastar pra manter a sua empresa em determinado período, sabendo que você vai ter sazonalidade, então você vai ter que pegar o que for de lucro, reinvestir novamente na sua empresa pra dar novos resultados e outra parte você guardar para um futuro problema que você pode ter. No caso, se você sofrer uma sazonalidade. Então, essa questão de você reinvestir o lucro da empresa ou tirar esse dinheiro, ele tem um pouco a ver com uma das coisas que é vendida no mercado digital, que é justamente aquela questão de você ter ali uma liberdade financeira. Então, pra você entender um pouco mais sobre isso, nós vamos falar sobre liberdade financeira no próximo vídeo, tá bom? Então assista o próximo vídeo da série. E aí Amém.